Ah, essa expressão é bem legal quando ela fala And there he was, this young boy E lá estava ele There he was, this young boy E aqui traz também uma informação muito útil Que é o seguinte, em português a gente tem uma série de palavras Pra falar dependendo da distância, né? Eu falo aqui, aí, ali, lá, acolá Então eu tenho uma porção de palavras, né? Em inglês o pensamento é bem mais simples Que é o seguinte, gente Aqui é here, tá bom? Tudo que não é aqui vai ser there Tudo que não é here é there, tá bom? Então é exclusivo, aqui tem que estar aqui Here, se tiver meia distância, média distância, longa distância Aí, aí do seu lado, na sua casa, onde você está me assistindo Vai ser there Lá longe vai ser there Ali vai ser there, ok? Então esse there he was Na música ficou algo como lá estava ele A gente está imaginando que ele está lá no palco, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, a seguinte frase, ó Aí está você Digamos que eu estou procurando você, né? Às vezes a pessoa está procurando um gato, né? Um cachorro, enquanto fala Ah, there you are Ok? Aí está você There you are Em português, isso é um pouquinho mais formal, né? Talvez você pense Ah, mas eu quase nunca falo Aí está você Mas em inglês, o there you are Não é assim tão formal, tá? Ele pode perfeitamente ser usado numa situação como essa Assim, você falando com o seu gato, com o seu cachorro Ah, there you are Tipo, ah, aí você está, né? Aí que você está Algo assim, né? Aqui estou Here I am Ok? Here I am Aqui estou Aqui estou eu se apresentando para alguma coisa Ok? Here I am E lá está ela There she is Então percebe que o here, ó Só foi usado uma vez Que era o aqui E já o there foi usado tanto no aí Quanto no lá E ainda poderia ser um ali Um acolá Ok? Então outras distâncias também podem ser there Telling my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly With his song Telling my whole life With his words Killing me softly With his song